Olá pessoal, aqui é o Carlei e a gente está aqui para mais um vídeo sobre o mercado rododiário de cargas hoje dia 7 de junho, a gente está aqui em Brasília para algumas agendas e eu resolvi gravar esse vídeo para falar para o pessoal sobre a audiência pública do dia 10, de segunda-feira agora, próxima sobre meio de pagamento eletrônico, questões de ciote e tal mas o assunto mais interessante e mais grave, que eu estou acompanhando alguns grupos aí o pessoal tem conversado sobre o meio de pagamento eletrônico como uma forma de cobrar e de ter a lei do piso mínimo respeitada aí no futuro, ser uma maneira mas os autônomos eles não têm ideia, parece que do mal que faz o meio de pagamento eletrônico obrigatório os cartões, então aí não, que é importante, até a gente não é contra o meio de pagamento eletrônico porque é uma modernidade e tudo bem, a gente é contra a obrigatoriedade de pagamento eletrônico o único setor que é obrigado a pagar com o meio de pagamento eletrônico é a área de transporte lá no mercado, o mercado aceita o cartão, mas ele não é obrigado a aceitar o cartão ele aceita por uma questão comercial e a gente no mercado de transporte também poderia usar os cartões por uma opção da empresa, então não é contra a existência do cartão, a gente é contra a regulação da entidade de obrigatoriedade de pagamento eletrônico, isso cria um nicho de mercado e separa o mercado para as empresas de cartão, e o que é que isso significa? Eu me admiro muito autônomo defender isso aí na sua conta está 10 centavos lá no preço do óleo diesel, eu em Cuiabá ontem eu cheguei a ver lá impostos 20 centavos e autônomo defendendo o meio de pagamento eletrônico eu volto a dizer, a gente não é contra o meio de pagamento eletrônico, a gente é contra a legislação que obriga as empresas a pagar, que mal tenho eu pagar no cheque, que mal tenho eu te pagar em dinheiro que mal tenho eu te pagar em depósito, agora não, eu sou obrigado a pagar o pessoa física ou autônoma a cooperativa ou equiparado no cartão, então as empresas de meio de pagamento eletrônico elas se fecham e elas sabem que as empresas vão ser obrigadas a comprar de alguém então é uma reserva de mercado e isso pressiona, elas colocam as taxas que elas querem nos postos e os postos repassam isso para o preço combustível se eles não podem repassar só para quem paga no cartão, eles repassam para todo mundo então se você vai lá pagar em dinheiro, você está pagando mais caro a conta do cartão dos outros e aí eu fico bastante interessado por que que os autônomos, ou algumas lideranças dos autônomos defendem esse pessoal aí talvez se vocês procurarem, quem patrocina esse pessoal, você vai achar lá a digital das empresas de cartão e na segunda-feira vai ter essa audiência pública promovida pela NTT para falar sobre isso aí e lá a gente vai ter realmente a noção de quem está com interesse junto às empresas de cartão e eu volto a falar, a gente não é contra a gente não quer que se restringe o cartão a gente a única coisa que quer é que isso seja opcional se a empresa quiser, se o motorista quiser, se o posto quiser faça o negócio, é uma questão comercial você não pode impor o mercado nisso aí e isso é um dos motivos que a gente é contra hoje o marco regulatório o motorista vai dizer, vamos aprovar o marco regulatório você tem ideia do que é aprovar aquele texto do marco regulatório? aquele texto lá, ele é totalmente contaminado com lobbies você acha que é para beneficiar algum motorista? pega e lê tira o tempo e leia o marco regulatório você vai você pode não ter muito conhecimento da área de transporte mas você vai identificar em cada linha lobbies e quem quer tirar vantagem em cima de legislação nos governos passados a gente sabia que isso funcionava muito bem você fazia fazia os acordos aí nesse governo a gente tem certeza com esse parlamento novo, principalmente no senado a gente sabe que isso não é assim não os senadores lá são sérios e eles pensam no país o governo também quer fazer coisas que resolvam hoje a gente tem uma situação bastante diferente do que tinha no passado então essas empresas de lobby que só fazem lobby em benefício próprio sem pensar na coletividade elas estão para dar com os burros nada colocou um monte de lobby fez de uma pressão danada passar na câmara mas no senado não é bem assim não tem pessoal técnico tem um pessoal que é conhecedor tem vários segmentos contra o texto contaminado do marco então eu gostaria que os autônomos que realmente estão falando que estão se posicionando lessem todo o marco regulatório lessem toda a parte da obrigatoriedade do cartão eu tenho certeza nas cinco primeiras páginas do marco você muda de ideia você começa a ter uma visão mais crítica conheçam o que vocês estão falando até para vocês ficar defendendo não defender as empresas que estão sacaneando o setor e eu volto a falar a gente não é contra a gente é contra a obrigatoriedade a obrigatoriedade é o que mata o negócio porque quando você é livre para escolher você escolhe quem mais te dá benefício hoje você não pode fazer isso você é obrigado a usar a empresa de cartão você não pode pressioná-las por um bom serviço por uma taxa decente você é obrigado a pegar alguma e isso estoura lá no combustível então você que está brigando por um piso mínimo brigue também pela redução dos seus custos são empresas acessórios assim que oneram o setor que oneram você que faz você pagar mais pelas coisas e aí fica você defendendo esse tipo de pessoal pessoal vamos dar uma vamos dar uma estudada mais no assunto vamos dar uma uma lida nas coisas para a gente não precisar ficar aí caindo no ponto do ligado desse pessoal aí esse pessoal é bom de conversa mas a gente tem tem gente estudando e tem gente capacitada para ver as coisas também vamos vamos se inteirar do assunto para combater as empresas acessórias as empresas acessórias que oneram custos elas precisam trazer benefício para para o segmento para elas se manterem para trazer só custos a gente não precisa a gente já tem o governo aí para para nos encher de impostos falou um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí Obrigado.